Boa tarde, meus amigos e amigas, Major Fabio Russo, iniciando mais uma das nossas lives, novamente com a participação especial da doutora Érica Mesquita, nossa advogada, seja bem-vinda, doutora Érica, dê uma boa tarde para os nossos amigos e amigas. Boa tarde, pessoal. Apoiadores, seguidores e futuros eleitores. Olha lá, domingo está chegando. Hoje é a nossa penúltima live antes da eleição, live de número 99, dia 13 de novembro, aqui em Manaus, por volta de 16 horas e 8 minutos, nossa live de número 99. Prometi que ia fazer 100 lives e vou cumprir. Amanhã vai ser a nossa live de número 100, uma live mais especial, que vai ser aqui no nosso comitê, só corrigir um negocinho aqui, voltada com a participação dos nossos colaboradores, né, amigos e amigas que estão ajudando aqui na nossa campanha. Então vai ser uma live muito bacana. Não vai ser muito demorada, vou deixar cada pessoa falar um pouquinho ali, aparecer, né, mostrar ali sua contribuição na nossa campanha. E hoje, na nossa penúltima live, eu coloquei aqui como pauta, praticamente é uma pauta aberta, vou aqui falar sobre campanha, sobre essas últimas horas, né, essas expectativas. Ontem eu falei sobre o debate dos candidatos a prefeito, não quero me ater a isso agora, quero falar mais sobre a minha campanha para vereador de Manaus agora, né, domingo. Nossa, eu pensava no domingo tão longe, agora eu estou falando domingo já depois de amanhã, né. Chegou, né, Érica? Chegou. A gente estava na expectativa do dia 4 de outubro, estávamos participando juntos de uma outra campanha, do CREA, do Machadão, e agora nós estamos praticamente na véspera da nossa eleição, dia 5 de outubro. Passou muito rápido. Doutora Érica, o que é que você, qual a impressão que você está tendo dos seus amigos, amigas, parentes, das pessoas que estão falando com você sobre a nossa campanha, as mensagens, como é que você está tendo essa aí, qual a impressão que você está tendo? A impressão que eu estou tendo é que o Major, o nosso candidato, o meu candidato, é nosso, é de todo mundo, é de todo mundo. Está sendo bem aceito, inclusive eu já recebi uma mensagem de uma amiga falando que ia votar no meu candidato. Ah, é interessante, a amiga dela não é bolsonarista, né, mas ela falou que gostou da nossa campanha, do nosso projeto, currículo, né, bacana. E assim, pela, né, percepção, está muito bem aceito, e eu acredito aí, se Deus quiser, as coisas irão dar certo. Nós precisamos de pouquinho voto, pouquinho, tranquilo, só uns 10 mil só. Só uns 10 mil. Só 10 mil voto, tranquilo, faz assim, sai da hora. Olha, eu estou brincando, mas é sério, né, realmente a nossa campanha está bem, eu estou recebendo muitas mensagens, os nossos também amigos aqui, apoiadores, também estão recebendo. Hoje, meu celular está cheio de mensagens para responder, estou tentando dar conta, estou respondendo, estou mandando material, então estamos mandando material físico, o famoso Santinho, também mandando o Santinho virtual, né, hoje em dia a rede social, a internet, o celular ajuda muito, então as pessoas também podem usar o Santinho virtual para mandar também para os seus amigos, para levar a nossa campanha, o nosso nome, porque campanha não acabou não, só acaba quando termina, só acaba 17 horas de domingo, a votação, a campanha, vocês que estão me acompanhando, me assistindo, podem sempre conseguir um votinho a mais, é sempre bem-vindo conseguir um voto a mais, um voto a mais, um voto a mais, porque eu acabei de falar, nós estamos trabalhando para 10 mil votos, e não é, ah não, achar que 10 mil votos é impossível, é muita coisa, é muita pretensão, não é, com a ajuda de vocês, tudo é possível. Manaus é aproximadamente 1 milhão e 300 mil eleitores, temos aí uma quantidade boa, Bolsonaro foi muito bem votado, eu tive 14 mil e 600 votos só em Manaus em 2018, então é possível. E aí a gente pede a ajuda dos nossos amigos para compartilharem, né, as pessoas aí que estão lá no meu Instagram, no Instagram Major. Esqueci de falar isso, muito importante, esqueceu de mandar um alô para os teus amigos no teu Instagram. E aí pessoal? Eu esqueci de falar que nós estamos também aqui no Instagram da doutora Erika, Então, meu boa tarde aos amigos e amigas da Erika, né, desculpa, realmente foi uma pequena gafe, a Erika está nervosa aqui, ela fica nervosa e acabou me tirando a concentração. Me acostumando com a live. É, está se acostumando, gostou, gostou, está gostando das, né, dos paranoia aqui, de falar, tudo. O pessoal que já me acompanha, já me assiste, sabe, né, Minhas lives são frequentes, né, não é novidade, já estou cansado de me ver já, já é live de números quase 100, já estou de saco cheio de me ver, mas tem gente aí que deve estar pensando, eu não vejo essa eleição passar, não vejo a hora de acabar para esse major parar de me mandar mensagem, parar de me perturbar, parar de pedir meu voto, estou vendo que tem gente que já me bloqueou no WhatsApp, mas me desculpem, amigos e amigas, né. Faz parte. Faz parte, né, quem está no jogo é para jogar, quem está na chuva tem que se molhar, não tem jeito, não se faz uma omelete sem quebrar os ovos. Vamos lá, vou ler alguns comentários e alôs aqui, né, abraços para os amigos. Podem deixar seu comentário, hein, publiquem, compartilhem, curtam, bota sua mensagem aí, fechado com o Major Ruz, fechado com o Bolsonaro, número 17 mil, coloca aí, bota lá, galera, bota um hashtag aí, bota 17 mil, todo mundo, vai. Vamos lá, vamos fazer uma corrente, bota um hashtag aí, 17 mil, 17 mil. Vamos lá, Irene Silva, boa tarde, Major Ruz, tão lindo, parabéns, muito obrigado, são seus olhos, a câmera ajuda, a câmera ajuda, está entendendo, Photoshop, até para webcam, o vivo já tem aqui, para câmera do celular, já tem Photoshop, ajuda. Yolanda Santos, boa tarde, sempre ajudando, participando. Vamos ver aqui, Ana Paula, Ana Paula Pinto, minha amiga Ana Paula, meus clientes não têm quem votar, eu pedi voto para o Major, desejo sucesso, pois você estará ocupando a Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado, minha amiga, com certeza o seu apoio, né, de mandar o nosso trabalho para os seus amigos, tudo, com certeza ajuda muito, eu tenho certeza que faz a diferença. Ana Paula Pinto aqui de novo, né, fechado com o Major. Cadê a hashtag? Bora, galera, hashtag, o Altenberg está online também com a gente, vamos aproveitar quem está online ainda aí para... E aí, Erika, como é que está aí? Vamos lá. Bom, ainda na eleição, é importante lembrar alguns detalhes para o domingo, de utilidade pública, horário das eleições, da votação, começa às 7 horas da manhã, das 7 às 10 horas da manhã, preferencialmente, a prioridade são para os idosos, pessoas de grupo de risco, né, da Covid, então, quem não tiver jeito, por questões de trabalho, questões de viagem, vai de manhã, mas quem puder, vai na parte da tarde, prioriza os eleitores em situação de risco. Não esquecer a caneta. Não esquecer de levar a caneta. Eu ouvi falar que não é obrigatório, mas é muito recomendável. É para não ter aquele... Não ter a troca de pegar a caneta lá para assinar, né, a lista de presença. Não pode entrar com o celular na cabine de votação, vai ter que deixar o celular lá em algum local que eu não sei, ou não vai poder, nem pensem de jeito nenhum tirar foto da urna, do voto, isso aí pode dar problema para o eleitor, né, chegar ao ponto até de ser autuado aí com alguma infração eleitoral. A votação termina às 17 horas do horário local, no nosso caso aqui em Manaus, 17 horas, e imediatamente vai começar a apuração, né. Como é uma eleição municipal, a apuração é online, deve ser bem rápido. A gente deve ter os resultados, pelo menos preliminares, bem rápido. E aí a gente vai acompanhando. Parece que o TRE, eu ouvi falar, que vai disponibilizar um link, um link ao vivo, numa apuração ao vivo. Então a gente vai começar a ver os números saindo, né. Vamos ver os números... Os votos saindo das urnas, né. Todo mundo tenso, né. Todo mundo tenso. Eita, a noite de hoje vai ser longa. Amanhã então, olha, vou contar um segredo para vocês, viu. Já falei isso, né, Erika, já contei esse segredo. Em 2018, quando eu fui candidato a primeira vez, em 2018 na eleição de deputado estadual, eu não dormi na véspera da eleição, de sábado para domingo, eu não dormi. Fiquei até tarde no celular, respondendo mensagem, pedindo voto. Aí a hora passou, a hora passou, e como eu vi, já era duas, três da manhã, e aí tentei dormir, vira para um lado, vira para o outro, vira para o lado, vira para o outro, não conseguia dormir. Aí, quer saber? Já veio aquela história, né. Estava em fé, abraço capeta. Já que não conseguia dormir, vou mandar mensagem. Vou mandar mensagem. Aproveitar para responder. Vou fortalecer os votos. Pedir voto, pedir voto. Na época, a gente mandava os santinhos, né. Indicava os candidatos, né. O Bolsonaro, lógico, né. Aqui, o nosso presidente. Era o 17 na cabeça. Aí tinha o nosso deputado federal, Pablo. Tinha eu como deputado estadual. O governador que a gente apoiou. Não vou nem falar esse nome. Não vou nem falar de Wilson. Não, deixa eu falar. Dá azar. Bate na mesa aqui. Então, eu não dormi. Fiquei lá, mandando mensagem, mandando mensagem. Aí, quando eu vi, deu... Olha só. Quando eu vi, deu... Assim, aí eu me confundi com o horário. Porque eu vi que a votação começava 7 horas da manhã. Mas eu achei que era o horário de Brasília. 7 horas da manhã em Brasília. 6 horas da manhã em Manaus. Aí, deu 6 horas da manhã. Eu fui lá para a minha urna, lá para a minha escola. Cheguei lá, não tinha ninguém. A escola fechada. Ali próximo da minha casa, né. Eu volto ali naquela escola, do lado da sede do governo do estado. Novamente, eu batei na mesa também aqui. Falar em governador, dá azar. Eu volto ali do lado. Cheguei lá, estacionei meu carro bem na frente da escola. E cheguei lá, ninguém. O caralho, está acontecendo. Será que mudaram o local da minha zona eleitoral? Da minha escola? Eu não estou sabendo. Essa escola não estava funcionando. Porque já tinha amanhecido. O sol já tinha raiado, né. Lógico, não estava um solzão. Mas era 6 horas da manhã. Aí, uma outra pessoa começou a chegar e eu perguntei. Aí, não, é aqui mesmo. É porque só começa 7 horas. Eu, putz, grilo. Além de ter virado a noite, ainda cheguei uma hora antes da escola. É porque foi o primeiro. Foi o primeiro, literalmente. Estacionei meu carro na frente, na primeira vaga, assim. Meu carro todo adesivado. Para quê? Deixei o carro lá quando eu voltei, tirar os adesivos. Queriam fazer onda lá com o carro. Aí, fui tomar um café da manhã, lá próximo, uma padaria ali e tudo. Quando eu voltei, voltei. E aí, foi. Foi essa sim. É muita ansiedade. E durante o dia também. Durante o dia. Eu tenho um determinado momento. Quando eu virei a noite, chegou na parte da tarde e eu estava meio quebradão, cansadão. Deu uma noite, a tarde deu uma cochilada, assim. E quando eu acordei, a apuração já estava o pau quebrando. Já tinha gente me ligando. Pô, tu está bem, tu está bem. Tu já está com 12, 13 mil votos. Eu, caraca, estourado. Caraca, aí fui ver. O problema é que quando eles começam a abrir a zona, como era uma eleição estadual, a prioridade era começar a abrir a zona na cidade, em Manaus. A minha votação em 2018, 90% foi aqui na cidade. Aí eu estava nas cabeças, porque a votação da cidade eu estava aparecendo bem. Mas quando começou a pegar nos interiores, aí eu fui caindo, 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 caindo. Acabou que perdi a eleição por 361 votos. Fui o 27º mais votado, de 24 cadeiras. E sou hoje o primeiro suplente de deputado estadual. Se o amazonino ganhar a eleição para prefeito, eu viro deputado estadual. Muita gente já sabe disso, né? Mas eu estou começando a ver os hashtags aí, ô, Érica. Tá saindo ali os 17 mil, hein? Mas ela está 11, 17 mil. Mas ela está 11, é isso aí, pessoal. Isso aí, bota o hashtag, mas ela está 11, 17 mil. Essa live aqui vai ficar bacana, viu? Acho que ela vai ficar bem estourada. Vamos lá, vamos ver aqui. Ana Paula novamente, fechada com o Major. Meire Dutra com a gente, sempre participando. Mirelle Braga também. Boa tarde, meu candidato a vereador. Boa sorte. Que seja um domingo de vitória para todos nós. Amém. Cadê? 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 Tá aí, Bop? Não, não entendi. Henrique Rus, deixa os santinhos. Me manda mensagem no privado. Nós temos santinhos virtuais, santinhos físicos. Aqui no nosso comitê. É só mandar mensagem no privado. Por aqui, a gente não consegue, eu não consigo explicar muito bem. Olha aqui, Major Talon aqui também, no Instagram da Erika. Muita mensagem de advogado aqui, né? Muita mensagem de advogado. Advogado, advogado. Eu estou vendo. Ah, vamos ver. Osvaldo Gesteira, boa tarde. 17 mil na cabeça, estamos juntos. Bota o hashtag aí, 17 mil. Gêmeos Ferreira, conte comigo. É 17 mil, Selva. Selva, estamos juntos. Muito obrigado, meu amigo. Aline Pereira, Major Talon, 17 mil. Talon, mas estamos muito longe. Hoje é sexta-feira, tarde, final da tarde. Eu sei que o horário ainda tem muita gente no trabalho, mas quem está assistindo a gente aí... Depois ajudem a compartilhar essa live. Compartilhem, curtem, comentem. Tudo que eu sempre falo. Antônio Carlos também, Major Talon, hashtag, estamos juntos. Liara da Souza Manso, minha amiga Liara. Estamos juntos. Manda um abraço para o André. Esse governador é bosta, não faz diferença. Concordo com você. Se a Aline Pereira também está com a gente aqui. Se Valdo Souza Oliver, fechado com Ruz 17 mil, fechado com Bolsonaro em 2022. Fechado com Bolsonaro até 2022. Vamos para 2022. Vamos eleger o Bolsonaro em 2022. Já estou aqui fazendo campanha antecipada. Pré-campanha, na verdade. Vamos eleger o Bolsonaro. Temos só que definir o partido, né? Ele ainda tem que definir, na verdade. E vamos eleger o Bolsonaro em 2022. E eu venho candidato de novo em 2022. Me espere de novo, que eu vou perturbar mais gente de novo em 2022. Você está acostumando a ir. É, vou perturbar. Ou a gente ganhando ou não ganhando esse ano, em 2022 eu venho de novo, viu? Vamos lá. E os meus seguidores, meus amigos, vão se preparando, que nós estamos juntos. Estamos juntos. Fechados com Bolsonaro, fechados com Manaus, fechados com Major Ruz. Fábio Ruz, né? Benedita Bentes, vai dar uma figurinha aqui, bacana. Seja bem-vinda. Mireille, eu já falei. Bora, galera. Deixa a hashtag 17 mil. Major está on. Hashtag. Vamos ver aqui os comentários, as mensagens. Estou vendo aqui. Vamos aproveitar que essa é das nossas últimas lives. Elton Menezes, Major. Estamos buscando voto a voto e pedindo apoio de todos. Esse é o caminho. Pedir o apoio, conseguir voto a voto. Faz diferença a essa altura do campeonato. Amigos e colegas e familiares. Então, conte conosco. Somos todos 17 mil. Major Fábio Ruz, vereador de Manaus. Está aí, ó. Meu amigo Elton, Elton Menezes, falando. É pedir voto a voto. Não tem... Essa hora, esse momento, não tem nenhum milíndio, não. A gente leva para as pessoas. Olha só. A coisa que eu vou falar é importante. Está cheio de eleitor que não tem candidato ainda. Está cheio, cheio, cheio. Todo mundo aqui, ó. Eu garanto, eu garanto para você. Qualquer pessoa que está me ouvindo aí. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que esteja me ouvindo. Tenho certeza. Qualquer um tem, no mínimo, um amigo ou parente que não tem candidato. Quer fazer uma aposta? Vamos lá. Manda mensagem. Pegue seu celular. Manda mensagem para os amigos de vocês. Já tem candidato, mano? Quer conhecer meu candidato? Manda ali o meu santinho. Manda aquela foto, aquela arte de currículo. Tenho certeza que você vai receber, no mínimo, uma mensagem de volta falando Poxa, não tinha candidato, gostei, bacana. Estou contigo, estou com ele. Quem está me ouvindo sabe. Pode acreditar. Tenho certeza absoluta. Tem os que decidem em cima da hora, né? Tem aquela famosa história, né? O eleitor andando na rua, pega o primeiro santinho que acha no chão. E vai votar. E vai votar. Vê o santinho mais colorido. Ah, não sei o que. É bonito, é feio. É mulher, é homem. Ah, vota nesse caboclo aí. Pelo amor de Deus. Nossa, o eleitor fazer isso... É um voto... É literalmente um voto jogado fora. É literalmente um... É um crime. É um absurdo. Pelo amor de Deus. Não façam isso. Vocês têm a oportunidade de conhecer candidatos. Não precisa ser eu não. Pode ser outros também. Mas votem consciente. Votem com clareza. Votem com a razão. É o melhor para a nossa cidade. É o melhor para o nosso estado. É o melhor para o nosso país. Independente de partido. Independente do que for. Não interessa. Mas escolha um candidato com clareza. Não faça isso, não. De votar. Anular voto. A mesma coisa para quem anula voto. Vota em branco. Joga fora. Pede a oportunidade de eleger alguém. De participar do processo democrático. Aí aquela ladainha aqui. Ah, não. É tudo farinha do menos saco. Só tem político bandido. Não é só farinha do menos saco. Não é só político bandido. Está cheio de candidato que nunca culpou carne. Que tem formação. Tem profissão. Tem qualidade. Ficha limpa. E você está deixando de votar num candidato desse. Você que está reclamando tanto. Que é a política. É isso. Está deixando de votar num candidato bem intencionado. E você está anulando o seu voto. Ah, votando em branco. Ou votando em Zé Ruela. Que você achou no chão. Um instantinho. Então não faça isso. Não faça. Não é não, Erika? Estou certo ou estou errado? Certíssimo. Você já fez isso, Erika, alguma vez? Nunca. Já votou no santinho no chão? Não. Não. Já vou. É. Já vou colocar o candidato na cabeça. É, isso que é o certo. Hoje em dia não precisa nem estar na cabeça, não. Está no celular. Prega ali uma praguinha do celular. Eu já não tenho. Adota o papelzinho. Nós temos algumas aqui, né? Uma praguinha de celular. De celular. Não é de celular. A de celular tem também aqui, ó. A praguinha de celular. Se quiserem, só pedir aí, tá? Praguinha de camisa. Temos a praguinha menor também de camisa. Material não falta. É só pedir. É só querer. Vamos lá. Vou seguir aqui no... Halisson Batalha. Arruma a vitória. Será nosso vereador em Manaus 17 mil. Muito obrigado, meu amigo. Estamos aí junto. Mirele Braga também. Lúcia Barbosa. Estamos juntos. Estamos juntos. Mirele Braga. A equipe está aqui. Major pra lhe apoiar sempre. Muito obrigado. Henrique. Ruz 17 mil. Romero 30. Bolsonaro 2022. Perfeito. Gostei. Balheiro. Domingo 17 mil. Muito obrigado, minha amiga. O Henrique também já mandou a mensagem. Ah, olha o que a Ana Paula falou, hein? Pergunta boa essa, hein? Aonde vai ser a festa da vitória? Responde essa, doutora Erika. Uh, no nosso comitê. Aonde é que fica o comitê? Na rua Pará, número 553, né? Vieira Alves. Todo mundo conhece a churrascaria Búfalo do Vieira Alves. Em frente à churrascaria Búfalo. Mas não é na Búfalo não, hein, ô. Senão vocês me quebram, viu? Vai ser no comitê. Vai ser no comitê. Vai rolar gelada aqui. Ó, acabou a eleição. Definiu o resultado. Se o pai tiver on, se o major tiver on, já vem pra cá. Pode vir. Vídeo comemorado. Pode vir que, ó, só vai acabar a festa bebida quando o último for embora. Segunda-feira, seja lá o que Deus quiser pra trabalhar. Ninguém vai... Não sei, não. Não vão pegar folga. É. E de folga, né? Exatamente. Teoricamente, eu tenho que... Não, não. O quartel não tem que ir, não. Falei na lista. Então, ó. Fecha. A pergunta da colega aí é boa. Então, a pergunta é boa. E pra gente, né, chegar à vitória. Mas pra gente chegar lá. Pra que vocês, pra que vocês vão lá, votem, façam o papel de vocês, cidadão. E consiga mais votos, ó. E consiga mais votos, compartilhe, mande mensagem, seja chato. Seja chato, ó. É, meus amigos me desculpem. Eu sei que eu estou sendo um pouco de chato, né? Às vezes, aí... Meus amigos aí também. Depois me desbloqueio, tá? No WhatsApp. Pessoal que eu mando mensagem direto. Depois que passar a eleição, me desbloqueia. Pode desbloquear. Tá tranquilo que não vai ter mais tanta exceção de saco, não. A Ana Paula aí, ó. Que tá conseguindo voto pra gente. Ela já falou. Tá convidada. Todos estão convidados. Já sabem o endereço. Onde é a festa da vitória. A Ana Paula tá falando. Somos vizinhos. Olha só. Caramba. Agora é que tu vem mesmo, né? Mas, ó. Primeiro a gente tem que ganhar, viu? Eu não vou fazer festa de velório aqui, não. Se eu perder, olha, vai ser... Não tem festa, não. Se a gente perder... Aí vai ficar pra 2022. Vamos ver aqui outras mensagens. Tô vendo aqui, acompanhando tudo. Antônio Carlos, eu já falei. Rosilene Santos, estamos juntos. Seja bem-vinda. Ricardinho Pereira tá aqui também. Antônio Carlos, acho que eu já falei. Cadê a hashtag dezessete mil? Vamos lá. Nossa live já tá... Hashtag dezessete mil, mas já tá... Majota on, hashtag dezessete mil. Já estamos chegando no final da live, hein? Olha. Ainda dá pra colocar, ainda dá pra publicar ao vivo aqui. Delivery Castilho, enviou uma... Ah, não. Aí não dá. Botar ao vivo assim. Bom, pessoal, a ideia dessa conversa era isso, uma conversa informal, um bate-papo, uma brincadeira aqui pra gente descontrair um pouco e prosseguir nos trabalhos. Eu tô indo daqui a pouco lá no centro, pra uma reunião com um comerciante lá, né, na rua dos Andradas, conversar com o pessoal lá do comércio. Muitos estão me apoiando, né, a gente sabe disso. O pessoal lá do Mercado Adolfo Lisboa também, vários lojistas e... Caralho, meu... Carregou. Não vai publicar. É, tivemos aqui uma queda de um celular, mas tudo bem. Faz parte. Se fosse Samsung, não tinha acabado a bateria assim, né? Como é iPhone, é por isso que eu não valho iPhone. A Samsung é bateria dura. Então, tivemos a queda aqui de um celular, que a bateria caiu, né, no iPhone da doutora Érica. Carregou. Caiu, que eu digo, a bateria, né, a gente carregou, a bateria caiu. Mas a gente... Vamos... Mas nós... A gente vamos não. Olha eu aqui, ó, eu ando português, fiquei até abalado aqui, ó. A gente... Ê, minha mãe é professora de português, se ela me vê falando isso, aí eu vou levar... Tá no machimba. Vou levar P em casa hoje. Então, nós vamos encerrar, né, muito obrigado aos... Aos amigos e amigas aí pela participação. Tô vendo aqui alguns comentários, a Rosilene já ganhou, amém. Em nome de Jesus, Paulo Henrique falando, vou fechar com você, mas vamos cobrar o resultado depois. Cobre, meu amigo, cobre mesmo, cobre com vontade. Mas você lembre também de 2022, quando você cobrar, que aí você vai... Vai ter certeza que você vai ficar satisfeito com o resultado. Mas você tem toda a razão, cobre mesmo. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Obrigado a participação de todos. Hashtag Major Fabio Rui 17 mil. Major tá on. Coloca aí também, ainda dá. Quem vê depois dessa gravação, essa live, mesmo não sendo ao vivo, também pode colocar, tá bom? Compartilha. Compartilha, curta, comentem. E não esqueça, domingo, 17 mil na cabeça. Amanhã a gente vai fazer a última live. E eu tô também nas redes sociais, quiser mandar mensagem no privado, no WhatsApp, Facebook, eu procuro responder todas, eu acompanho todas, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima. Uma boa sexta-feira, um bom início de final de semana. E uma boa votação também, pra quem não conseguir falar mais, não me acompanhar. Vou encerrar aqui alguma coisa a mais, doutora Erika? É isso, vamos lá, vamos compartilhar, vamos mandar mensagem, vamos pedir voto. E é isso, vamos pra cima. Vai dar certo, se Deus quiser. Foco na missão, fé na missão. Tamo junto, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Vou encerrar. Já tá jogando uma carga aí, de repente ele ressuscita, não consegue pegar ali a live até onde caiu, pra ficar publicado. Tchau. Obrigado.